Seguiste as aí no sky querida mãe Eu nem tenho muita coisa a lamentar Minha infância eu vou focar de acreditar Mas o meu de mim te peço o teu perdão Oh I'm sorry mama I'm sorry mama Oh I'm sorry mama I'm sorry mama Só agora vejo que corre demais Sonhava com uma casa no beiro cascais Sendo assim deixei a caneta pra trás Me alertaste então eu peço o teu perdão Oh I'm sorry mama I'm sorry mama Oh I'm sorry mama I'm sorry mama Cota arrependido estou Eram várias noites à luz do candeeiro Que tu dizia Zetson sala das vias Vai lá pra escola deixando andar com esses drag dealers Mas eu nunca tive medo Mãe O puto vem lá do gueto Eu só queria um teto Sonhava muito dava de tudo Mãe Por isso eu te peço fala com o Jato Tô filho tá muito focado mesmo com o branco Jum gajo basa no boliseu Campo pequeno Paché do show Combro o terreno depois já casa Ai quem me dera Eu sou pastado Pobreza acabar Olha pra mãe Queda no sky Tempo passado um gajo não tinha Memo antes sonhava com grandes lendas Campo pequeno Neto da dona Amélia Vimos portugues Checa na oas Se lhes é demais Checa boi rico Sem pegar uma ganha Penta na história da baia Memo sem cota God Sorry Sei que estás aí no sky Querida mãe Eu nem tenho muita coisa a lamentar Me encontrou bem focada a acreditar Mas o meu de mim te peço o teu perdão Oh I'm sorry mama I'm sorry mama Oh I'm sorry mama I'm sorry mama Só agora vejo que corre demais Sonhava com uma casa no beiro cascares Sendo assim deixei a caneta pra trás Me alertaste então eu peço o teu perdão Oh I'm sorry mama I'm sorry mama Oh I'm sorry mama I'm sorry mama Falhei demais Erei demais Conta que acredita teu filho é capaz Sou beza mas já não volto pra trás Orfã de mãe e o puto é mais velho Tenho razões pra morrer a curer I'm sorry mama Por não te dar ouvidos tu dizias Filho vai lá pra tu Mas não se esqueça da tua caneta Tens de voltar pra estudar Eu me dei de louco Queria fazer mané com coisas sujas Foco até cheguei a perder Drogas é que mataram os meus sonhos Loucas me torceram a pobreza Umas três vezes caí Mas tô aqui mãe Nunca esqueci de tudo o que fizeste pra ti Mesmo no céu quero te ver a sorrir Nunca te vejo mãe nunca esqueci É por isso que sempre tu abolir Nunca vou tirar o pé destas ruas Até os cotas ligarem pra mim Shiba se vem assinar os contratos Tá tudo pago Eu e a gang não jato sonho bastante Sei que estás aí no sky querida mãe Eu nem tenho muita coisa a lamentar Me encontro bem focada a acreditar Mas humildemente peço teu perdão Oh I'm sorry mama Oh I'm sorry mama Oh I'm sorry mama Oh I'm sorry mama Só agora vejo que corre demais Sonhava com uma casa no beiro cascais Sendo assim deixei a caneta pra trás Me alertaste então eu peço teu perdão Oh I'm sorry mama I'm sorry mama Oh I'm sorry mama I'm sorry mama Oh yeah Oh yeah Oh yeah Yeah